Vocês estão simplesmente amando os vídeos, testando o produto, as primeiras interações direto aqui com vocês. Então hoje estou aqui com mais uma opção para a gente testar, sim, gente. Comprei essa máscara que simplesmente viralizou aí na rede vizinha, no famoso TikTok, que é a máscara da Adobe, dessa nova linha que eles lançaram, que são quatro versões. Eu comprei a versão de reconstrução, 10 em 1. Vou testar hoje junto com vocês aí, primeiras interações, realzão. Então eu espero que vocês gostem. Se você gosta de vídeo, sim, não esquece de curtir aqui embaixo para eu saber. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e bora lá para o vídeo. Como de sempre, eu começo mostrando o quê? O cabelo, gente. Hoje ele não está tão ruim, não, porque eu lavei e fiz tratamento ontem. Só que ele está super suado e sujo, como podem ver, eu cheguei há algumas horas atrás da academia. Então o cabelo está podre. Vamos testar aí o tratamento do dia. Ó, aqui as pontinhas. O antes está, elas não estão tão danificadas, não. Mas estou com a esperança que consiga ficar ainda melhor. E antes de mostrar a máscara, deixa eu mostrar na caixinha que eu achei a coisa mais linda. Ela vem recheada, gente, de informações. Essa daqui é a versão reconstrução, mas eu sei que tem hidratação, tem a nutrição e tem a de brilho. Que eu fiquei muito curiosa, inclusive, para testar a versão de brilho. Nela eu paguei em torno de R$45,00, vem 270 gramas. E ela conta aqui, ó, com 12% desse complexo de queratina indicada para cabelos danificados. Não é o caso do meu cabelo, ele não é danificado, né? Mas eu tenho química aí no cabelo, uso fonte de calor. Gente, essa queratina que ela contém é a vegetal, tá? Vou deixar mais informações para vocês aqui embaixo sobre a composição dela. Mas eu encontrei a proteína hidrolisada do trigo. Aí vários desses ativos com asterisco, que é que a marca fala que são a queratina vegetal. E já fica a informação aqui que essa versão não é liberada para nenhuma das técnicas. Ela tem aqui, ó, ISO hexadecane, que é um petrolato, né? Então já fica essa informação para vocês. E agora vamos abrir aqui a caixinha. Gente, o cheiro tá muito bom. Espero que seja o cheiro dela, porque eu ainda não cheirei. Ó, aqui vem a embalagem da máscara. Eu achei super linda, super gringa, né? Olha só que lindeza, gente, essa embalagem assim, redondinha. Achei muito bonitinha. As informações sobre composição só tem aqui realmente na caixinha dela, né? Na embalagem aqui vem os benefícios, ó. Deixa eu já mostrar para vocês se tu vai reconstruir a fibra. Nutrir profundamente. Achei interessante, né? Porque não tem ativos de nutrição. Fortalecer contra o dano. Reduzir pontas duplas. A gente gosta, né? Prevenir o frizz. Proteger contra o calor. Devolve o brilho. Não, devolve o movimento. Suaviza os fios. Resgata o brilho. E facilita o desembaraço. E o melhor de tudo que eu achei é que o tempo de ação é muito rapidinho. É só um minuto. Então vai ser ótimo para a gente testar hoje no chuveiro. A textura e a corzinha, ela conta, tá? Com corante. Ah, não tem aqui, né? Tem na composição dela aqui que ela tem corante, tá, gente? Então fica esse adendo aí. Eu não acho que vai manchar o cabelo, tá? Porque é um tonzinho de pêssego bem suave. A textura é meio cremosa, assim. Então até receio, mas acho que não cai, não. É. Parece meio manteiga. Vocês estão vendo, ó? Textura, assim, mais cremosinha. E o cheiro, gente, achei bom. Bem perfumado. Espero que fixe nos fios. Bora lá lavar esse cabelo e testar. Como sempre, eu comecei o passo a passo molhando meio meu cabelo para receber o shampoo. Lembrando para vocês que, como sempre, eu fiz pré-pô antes de treinar. Hoje usei só e ia, mas terá um pré-pô básico rapidinho. E aí, para lavar o cabelo hoje, eu escolhi hoje sempre esse shampoo da Pantene, que vocês sabem que eu gosto bastante. Ele limpa os fios, não resseca o cabelo, mas prepara bem para receber o tratamento. Eu estou sem shampoo detox, então ele está sendo meio que o meu detox do momento. Quero o shampoo que eu considero, assim, ideal para utilizar esse tipo de máscara, ainda mais por ser reconstrução. Então, fica a dica para vocês que dá para usar shampoo detox, tá? Com ela vai ser até melhor para você testar, assim, uma primeira vez. Ao fim da lavagem, eu tirei bem o excesso de água dos fios com a toalha. Só apertei, gente, de level para ele ficar, assim, mais úmidozinho. Vou tirar mais um pouquinho aqui do excesso de água. Bom, só para não ficar, assim, encharcado, pingando água, sabe? Para a gente conseguir ver o efeito da máscara no cabelo, assim, mais para úmido. Do jeito que eu saí, ele está aqui, está até meio embaraçadozinho, mas a gente vai testar a máscara assim mesmo. Deixa eu só virar vocês mais assim, para não ficar tão contra a luz. Se vocês aplicassem uma luz aqui real no box com vocês, porque o tempo de ação dela é mais rápido, gente. É um minutinho. Então, não vou aplicar fora do banho, não. E aí, deixa eu abrir aqui. O cheiro é bom. O cheiro é um... É um cheiro que eu já senti. É um cheiro diferente. Eu estou caçando aqui uma espatulazinha para pegar um pouco de produto. A textura dela, gente, eu vou deixar de partir para vocês, mas é cremosa, sabe? Ela não cai com facilidade, mas ela é meio uma textura de mousse, assim, ó. Vou pegar essa quantidade? Espero que não seja muito. Eu vou dividir aqui em duas e aplicar metade de cada lado. O sensorial não é pesado, assim. Ela realmente tem uma textura meio que de condicionador, sabe? Vou aplicar aqui do outro lado. Eu acho que essa quantidade está ok, gente. Para o estilo, né? Para o jeito, na verdade, que está aqui no meu cabelo. Se não está molhado demais. Deixa eu apagar só mais um pouquinho, só para não dizer... Ó, mais esse tantinho aqui. Vou passar por cima, assim. Vou fazer uma inovadinha, mexa, mexa, rapidinho. Só para tornar esse tratamento um pouco mais potente. Eu senti o cabelo, ó. O que estava embaraçado aqui sumiu. O sensorial é bom, o cheirinho muito bom. Terminei de aplicar o que eu achei, gente. O sensorial na aplicação é maravilhoso. Deixa muito, ó. Bem condicionado, eu sinto o cabelo bem molinho, sabe? Bem salado nos fios. Só lembrando para vocês sobre ativos de tratamento, o que a marca fala, né? É esse 12% de queratina complexo, complexo de queratina. Que aí tem a queratina vegetal e tem proteína hidrolisada do trigo, né? Que eu falei para vocês, só. Então ela é mais tipo uma reposição de massa. Dependendo do cabelo, vamos ver o efeito. Mas eu acho que talvez dê para usar uma vez na semana. Vou aguardar um minutinho aqui e já enxaguar. Aguardei um minutinho e já parti para enxaguar. Na hora do enxaguar eu gostei bastante do sensorial. Não senti aquele efeito de máscara, sabe? De tratamento que deixa o cabelo, digamos assim, um pouco mais pesadinho. Com aquela sensação de tratamento penetrado no fio. Foi mais um sensorial de condicionador, de deixar o cabelo macio. Mas não ficou extremamente selado, como normalmente eu gosto que fique. E aqui pegar finalizador para a gente usar. Eu vou hoje de cicatri-renove, nova versão. Tá, que eu tinha postado para vocês. E eu estou gostando de misturar ele com esse óleo aqui, ó. Da Haskell. Como podem ver, minha prateleira está um pouco mais organizada aqui já no estúdio. Se vocês quiserem, eu gravo por. É só pedir. Se vocês considerem a cara, porque a pessoa foi o queco do cacral. Fui estranho, os cravinhos estavam me incomodando, gente. É que eu achei que era espinha, mas não sumia, sabe? Enfim, ó. O cabelo, o cabelo de tirar da toalha. Tá super molinho. Achei que tava condicionado. Mas tá com um sensorial mesmo, que eu sinto, né? De condicionador. Eu vou finalizar ele. E hoje eu vou secar no secador para mostrar logo o resultado para vocês. Mas eu vou deixar secar no pouquinho natural, enquanto eu faço outras coisas. E eu quero ver como é que fica. Uma coisa que eu percebo quando eu faço o tratamento mais potente, que é a ponta. A ponta, ela demora um pouco mais a secar, porque a parte mais velha, mais porosa do cabelo, aí ela fica mais seladinha, né? Então vamos ver como é que fica essa ponta. Para os finalizadores, eu passo assim, gente. Vou colocar o creme na mão. Essa quantidade. Eu tô usando mais finalizador agora do que eu usava normalmente, porque eu sinto que tá ajudando mais. É um frizz. Coloquei um pump inteiro de óleo. Aí eu espalho assim na mão. E vou passando, ó. Não só por cima do cabelo, mas por dentro também. Porque eu tenho bastante frizz. Quando eu prendo o cabelo assim, eu percebo que essa parte aqui fica com mais frizz, sabe? Aí eu vou passar aqui, ó. Extensão e pontinho. O cabelo tá bem soltinho, ó. Vocês estão vendo? Acho que vai secar até mais rápido. Porque ele tá soltinho, não tá aquela sensação pesada. Pronto. Agora eu já estou pronta pra secar. Eu passei uma makezinha. Tava fazendo almoço. E aí deixei o cabelo secando, ó. Pra mostrar pra vocês que sim, a ponta me surpreendeu. Tão vendo, ó. Ficou bem saladinha. Ela tá secando, né? Mas tá tipo... No conforme todo o cabelo seca, sabe? Tá todo secando por igual. Agora a gente vai bater no secador só. Não vou escovar. Pra ver como é que fica. Bati o secador só por cima mesmo, gente. Até o cabelo secar 100%. Fazendo aquele truque que eu já ensinei pra vocês. De dar uma enrolada na ponta. Pra deixar ela com um efeito mais natural nesse momento da transição. E olha, a primeira impressão que eu tive foi que o cabelo demorou bastante pra secar. É um sinal que ele tá mais selado e também se dá pelo petrolato presente na composição. Aqui tem o resultado final pra vocês. Olha, até rodinha a ponta. Que eu deixei ele esfriar assim. E, gente, olha. De primeiras impressões, eu tenho que dizer pra vocês. Eu acho que a palavra que melhor define é... Esperava mais, sabe? Eu realmente esperava mais. Eu não sei se eu curti tanto o efeito dessa máscara no meu cabelo. O foco desse vídeo é fazer esse teste realzão de primeiras impressões. Mas vocês que têm acompanhado aqui o canal em outros vídeos que eu tenho gravado pra vocês. Tem visto muito o meu cabelo quando ele fica, tipo, maravilhoso. Com outros testes que eu já fiz. E eu, infelizmente, não achei que foi o caso de hoje. E olha que esse cabelo é o maior fã de reconstrução que vocês já conheceram. Já compartilhei muito aqui com vocês produtos reconstrutores. Que eu sinto que dão um efeito bem legal no meu cabelo. E eu não achei que foi, sabe, gente? O efeito dessa máscara. Eu acho que, assim, eu achei ela um condicionador caro. Eu acho que foi meio que esse efeito que eu tive aí de primeiro uso, sabe? Eu não senti que trouxe tanta maciez. Nem tanto brilho. Em relação ao efeito, é bem reconstrutante. Tanto que podem ver aqui o meu cabelo tá mais opaco, sabe? Ele não ficou tão brilhoso. Vocês já viram o meu cabelo mais brilhoso aqui? A ponta eu achei que ficou com um aspecto legal. O cabelo ficou realmente bem selado, assim. Só que eu esperava um toque um pouco mais macio, um pouco mais suave dos fios. Em relação ao encorpamento, eu achei que encorpou até bastante, assim, sabe? O cabelo tá com um efeito bem encorpado, ó. As pontas aqui do outro lado. Não tão, tipo, as pontas mais maravilhosas que eu já apareci aqui pra vocês. Ter o cabelo seco só com secador, sabe? Eu esperava um pouco mais de tratamento, talvez. Um pouco mais de maciez. E assim, gente, analisando o efeito, digamos, que reconstrutou, que é o foco principal da máscara. Realmente ela trouxe encorpamento, trouxe força. Mas eu achei que faltou um pouco mais de beleza. Pelo menos no meu cabelo. E claro, lembro pra vocês que ele tá sem finalizar. Que essa finalização que eu faço enrolar, ponto, não é nada, né? Talvez eu finalizasse com escova secadora. Ou talvez com mandalador de cachos, alguma coisa assim. Ativaria melhor, sabe? O aspecto do cabelo. Eu recomendo ela pra você que tá em processo de recuperação dos fios. E que é uma máscara, digamos, que reconstrutora boa pra alternar com as mais potentes que você já tem em funcionaria. Ou pra você que tem um cabelo pouco danificado e tá buscando uma reconstrução de farmácia, de mercado. Não vou dizer tão acessível, porque eu não achei ela tão baratinha, né? Nesse preço aí de R$45,00 por. Sendo que... Nossa, gente, eu tô vendo em caixa. É, 270 gramas, quase 300 gramas. Eu achei o preço, assim, um pouco mais alto, né? Em relação às máscaras, digamos, de farmácia, mercado que a gente encontra normalmente. Mas trazendo essa tecnologia mais diferenciada, eu acredito que foi isso que a Dom tentou passar pra gente. Um tratamento um pouco mais potente do que uma simples máscara de mercado. Pela composição em si que ela tem, que é uma composição mais reconstrutora. Foi esse efeito que me deu aí, gente, de primeiro uso. Me contem o que é que vocês acharam. Vou deixar em take aí pra vocês, mostrando o bate-cabelo, né? De costas. Em relação à fragrância, não fixou muito. Eu achei que ficou bem suavezinho. Talvez o tempo de ação fosse um pouco mais demorado, né? Aí eu acho que ele daria um efeito melhor. Eu quero muito agora prestar a versão de brilho, né? Porque eu quero meu cabelo, eu gosto do meu cabelo mais brilhoso. Vocês sabem que eu prezo muito pelo brilho dele. Então, assim, o encorpado dele aqui pra mim tá satisfatório. A maciência, mais ou menos, achei que não tá tão macio. Em relação ao frizz, eu achei que deu uma controlada, assim, no frizz. Mas ainda tem um aspecto de frizz natural que eu não acho ruim. Eu acho ok, né? Que o cabelo não ter sido finalizado aí com fonte de calor. Mas eu não acho que é um dos resultados mais bonitos. Pra eu dizer, tipo assim, pra vocês. Nossa, gente, eu amei essa máscara. Eu tô apaixonada. Não foi esse resultado que eu tive. Mas vou continuar testando. Se vocês fizerem, claro, eu compartilho em outro vídeo aqui com vocês. Eu tava compartilhando minhas impressões de uso também lá pelo Instagram. Que eu sempre pote por lá do que eu tô testando. E só retortando pra vocês. Por ela ser uma máscara que não é liberada pra nenhuma das técnicas. Se você usar ela na próxima lavagem, tem que usar tipo com suprato, tá? Pra tirar aí o acúmulo, né? Do petrolato que acaba ficando aí no fio. Então fica só essa ressalva aí pra vocês. E assim, em relação ao efeito. Eu acho que vai funcionar muito bem pra quem tem cabelo poroso, né? E não tem problema de usar produtos com petrolatos. Que é o caso dela, né? Que tem petrolato na fórmula. Já me conta se tu vê essa novidade por aí. Você tava curiosa pra testar? Você gostou do resultado do meu cabelo? O que tu acha que ficou bom? O que tu acha que faltou? Vou botar de olho nos comentários com vocês. E claro, sempre respondendo também aqui embaixo, ó. No vídeo. É isso. Espero que vocês tenham gostado mais desse teste. Realzão, primeiras inspirações com vocês. Se gostou, curte, se inscreve. Compartilha com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.